Bem, eu tava aqui caminhando pelo Alsace Tower Defense e do nada eu me deparei que veio novos Blessings dentro do jogo. E claro que eu preciso tá testando um pouco deles. E umas combinações aqui que eu achei bem interessantes, galera, foi com, claro, Mob. Mob tá sem. E a gente pode tá utilizando aqui o Demônio das Emoções. A gente vai tá equipando o Blessing dele, que vocês sabem como ele é. E a gente pode tá colocando aqui o Mob. E olhem só como é que fica. O Mob fica com as aurinhas aqui e com o olho dele sinistro. Eu achei essa combinação bem insana, na verdade. Tem uma posezinha, tá? Um efeito aqui bem de leve. Cara, eu curti bastante. Claro que a gente pode tá utilizando aqui o Vegeta, que tem, digamos assim, uma aurazinha bem interessante e uma pose. E claro que a gente vai tá combinando com o Mob, Equipe Blessing. E tá lá, galera. Você fica sem o olho, ok? O olho não aparece. Então, se você quer uma coisa bem diferente e se alguém reparar, você pode ficar sem o olho. Ah, a gente não pode tá deixando de utilizar também aqui, ó. Olha, mano, como que ficou. Ah, esqueci demais esse dragãozinho na posição. E claro, eu vou tá colocando aqui o Mob. Acho que não foi. Calma, pera. Foi o Mob? Não, não cliquei. Agora foi, galera. Olhem só como que ficou. Eu achei bem interessante, na verdade, a posição. Aqui a gente fica com as flores, com os olhos. Ficou algo diferente. E claro, não é poluído. É algo bem simples. E eu, inclusive, parei pra pensar aqui. A gente pode tá utilizando o Zamasu, que tem um Blazingzinho bem da hora, né? Nessa posição, com o arco e tudo mais. E tá utilizando aqui o Vegeta, galera. Vamos ver aqui qual que vai ser essa transformação. Nossa, fica o raio. Ah, mano, é da hora, galera. Veio que tem um efeitozinho do raio. Ficou algo diferente, mas da hora. Ah, essa aqui é uma combinação bem estranha, da qual não combina nem um pouco, ok? Esse capacete aqui não tem nada a ver. Um outro efeito que também não tem nada a ver, mano, é o Mob com a Mitsu. Olha só esse aqui, cara. Não faz o menor sentido. Deixa eu tá tirando isso, por favor, saia. Vamos só utilizar o Vegeta com a Mitsu. Será que... Ih, alá, mané! Que da hora, galera! Olha, esse aqui, mano, fica... Troca! A espada! Ah, mano, fica legal! Ok, achei interessante isso aqui. Tudo bem, tudo bem. Eu dei uma leve viciada aqui nos Legends. Vamos falar de gameplay agora. Eu quero tá utilizando aqui os personagens de gelo, ok? Porque a gente vai congelar o mapa a partir de agora. Bom, se eu vir aqui, galera, e utilizar personagens sub-zero, vai tá aparecendo o Ice, né? Marine alternativo. E a gente vai tá utilizando ele. Só que eu não queria utilizar ele como líder. Se eu não me engano, o personagem de água costumam ser de gelo, né? Ok, Vegeta não tem congelamento. Então, isso não faz um pouco de sentido. Pera lá, pera lá, pera lá. Temos uma personagem administradora, que é Holly, e tem Freeze. Isso aqui é um pouco diferenciado. Deixa eu tá dando uma alimentada. Mano, o personagem da Raid, ele não serve como alimento. É um pouco triste. Mas tudo bem. Pronto. Vamos colocar aqui o level 175. É, vamos tá colocando aqui o Ice Marine como líder, galera. Porque, digamos que... Hum... A personagem Admin, ela não é uma personagem muito boa, assim, pra Infinity. Mas, digamos que ela é uma personagem nova, e a gente tem que tá utilizando personagens novos no Infinity. Então, eu vou tá colocando aqui a Orbe de Fogo, que dá mais dano. Ô, meu Deus do céu. Os personagens poderiam tá equipados aqui, né? Pronto, aqui. Vou botar no Ice Marine, e a Orbe de Range, eu vou tá colocando nela. Pronto. Agora sim, galera. Supostamente, isso aqui pode dar muito bom, ou muito ruim. Vamos lá pra esse Infinity, e a gente vai ter personagens pra tá iniciando. Isso vai ser de boa. Bom, agora eu já tô ficando congelado aqui, galera. Porque nessa partida, temos só personagens do gelo, ok? Então, ambos vão dar freeze. Então, eu quero ver até que o Wave a gente vai tá conseguindo chegar. Vamos tá dando aqui aqueles upgrades? Porque a gente precisa dar upgrade no Ice Marine. Porque ele vai tá dando aquele... Dando pro Wave, sabe? Então, isso vai ser interessante. Só que agora o problema é qual o Wave, né? Que a gente vai tá ganhando. Nossa, mano. Ô, alguma coisa que foi nem afada, cara. Eu tô sentindo que eu tô ganhando pouco dinheiro. Ah, é só no último upgrade que ele começa a tá ganhando dano pro Wave, galera. Só no último mesmo. Mas até lá, mano, eu tenho muito que dar upgrade. Ok. Eu espero que dê tudo certo aqui no nosso querido buff. Que ele não dê ruim. Ok, não vai dar ruim. Tá com o buff certinho. Bom, obviamente, eu tirei aqui os efeitos pra fazer o buff. Então, vamos tá colocando isso aqui no médio. Porque esse aqui vai bugar o mapa todo, tá? Porque vai... Tudo tá congelado, literalmente. Ó, ó só como que vai congelar. Pera. Agora, em 5, 3, 2, 1. Pronto. Congelou tudo, galera. Agora, imagina isso aqui com o mapa cheio. Vai ser um absurdo. O lado ruim de eu utilizar esse personagem é que a gente não consegue ver muita coisa. Ih, mano. Tô no Wave 55. Pera, tem que tá colocando os katakuri aqui, que senão vai dar ruim. Bem, agora a gente terminando de tu colocar o katakuri... Eita, mano. Congelou ali. O meu katakuri bugou. Eu vou tá colocando a ADM como máximo. Eu acho que eu nunca utilizei essa personagem, por mais que ela já estivesse level 160. Então, eu tô curioso pra tá vendo. Deixa eu tá vendo aqui. Ah, 15, 24. Ah, mano. Que isso? Olha essa rangezinha aqui, absurda. Ó, mano. Isso aqui deve ter vindo na mesma personagem do Ruptura, né? Foi na mesma atualização, certeza. Ih, mano. Pô, ela tá com 1 milhão... Ah, mano. 1 milhão de dano não é nada. Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui dando upgrade do nosso querido Ice Maroon. Já temos alguns aqui que já tá no máximo, tá? Acho que não passa de 12 milhões de dano. Então, acho que vai continuar por esse. Tem outros com 12 também. 12... É, o máximo é o 12 milhões de damage mesmo. Não vai ultrapassar disso. Pior que eu até desanimente tá colocando a ADM. Que coitada. Não vai tá dando muito dano. Mas ok, vai dar congelamento. 6 segundos. Esse aqui é 12 segundos, né? Nossa, mano. 12 segundos por ataque. Tá bom. A ADM vai fazer falta aqui. Pronto. Agora, se eu não me engano, eu já coloquei tudo, galera. Não tem mais o que tá colocando aqui. Ah, não. Na verdade, falta um personagem aqui no máximo, hein? Falta um personagem no máximo. Vamos resolver isso agora. Pior que eu sinto falta de personagem de gelo, galera. Já tem muito tempo que não tem um de gelo meta dentro do jogo. A Hulk, eu acho que foi a última, se eu não me engano. E mesmo assim, a gente não utilizou tanto. Foi meta, eu acho que em apenas um story ou raid. Não lembro agora. Pô, e a rangezinha dela é gigante, né? Range 132. O Ice Marine tem quanto de range? Ih, mano. Nem aparece aqui. Que loucura. Como que eu vejo a range dele? Não faz sentido, mano. Eu não consigo ver a range do boneco. Mas tudo bem. Tamo na wave 71. Eu nem precisava do polvo, na verdade. Eu poderia ter botado um outro dano, talvez. Mas tá tudo no mundo no máximo já. É isso, galera. Agora só tem que estar esperando aí. Vamos ver até que o Evelyn e os personagens de gelo conseguem estar chegando aqui. Bom, na wave 80 vai estar chegando. Mas duvido que ultrapasse isso aqui. Os personagens já estão chegando aqui no final. 50 milhões de vida. 60, 80 milhões. É, isso aqui vai ser complicado, mano. Os personagens de gelo estão meio que embaixo dentro do jogo. É que eu gosto do gelo, galera. Porque ele pode ser meio que um time stop também. Então, um personagem com um combo de gelo aqui seria muito bom com dano. Sério, a gente conseguiria ir bem mais longe. Espera aí que futuramente o Fruity pense em algum personagem que possa fazer isso de gelo meta. Acho que seria da hora ver. É bom estar trocando entre bleed, ruptura, sunburn. Esses negócios, sim, ficar trocando é legal. Pô, na verdade, o personagem tá aguentando bastante, hein. Que isso, cara. 84. Bom, agora a gente já tá chegando aqui nas waves final. 85. Ah, não vai tá mais... Nossa, congelou no final, mas não deu, galera. É, ok. Eu esperava que fosse menos longe, na verdade. Até os 80, mas até que sobreviveu bem. É, congelou... Mano, congelamento é roubado, galera. Congelamento é roubado, tá? Ele congela global e isso facilita bastante. Então, eu espero muito o personagem meta com congelamento. Acho que vai ser da hora. Obrigado. 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 Obrigado.